Fala galera, beleza? Hoje é o condomínio Vila Paraíso, na neve, para no motor. Vamos lá? Este é a Tiverfi 2 Ana. Vamos testar? Chave do carro? Vamos no motor. O primeiro botar da van, vamos lá ligar o carro. Agora um motor. O motor 4.0 flex. Até a próxima vez. Não esqueça. Se inscreve no canal. Até a próxima aventura.